Oi, gente! Acorda, menina! A nossa prática em rede de hoje vem lá do Semei Ligia Rassi. E, claro, com uma deliciosa brincadeira. Que tal aprender uma receita cheia de oralidade, leitura e escrita na educação infantil? Bem, é isso que a professora Rosângela e seu auxiliar cristiano proporcionaram às crianças. Vamos conhecer? Olá, eu sou a professora Rosângela. Atualmente, estou trabalhando com o agrupamento E3 Matutino, no Semei Ligia Rassi. E, com a chegada do mês de junho, começamos a trabalhar com a cultura junina através da sua culinária, pois as crianças têm demonstrado muito interesse por comidas, né? E, aliado a essa temática que perta interesse a eles, nós optamos por começar o trabalho desenvolvendo uma lista de um bolo junino, chamado Pé de Juninho. Então, a gente está explorando aspectos da oralidade das crianças, assim como aspectos da escrita como função social, pois observamos que o agrupamento precisa estar trabalhando essa oralidade, né? Bem como os aspectos da escrita. Então, optamos por começar o trabalho desenvolvendo uma lista de um bolo junino chamado Pé de Moleque, em que as crianças fizeram essa lista através da colagem dos produtos a serem utilizados no bolo. Então, fizemos a leitura através dessas imagens e as crianças fizeram as suas hipóteses de escrita através da construção de uma lista de produtos que seria entregue para a diretora para que a gente pudesse estar fazendo um bolo. Para fazer essa entrega da lista, nós fizemos, juntamente com as crianças, uma mensagem via celular, passamos para o WhatsApp, a diretora esteve em nossa sala para responder ao pedido deles, dos produtos. Fizemos uma roda de conversa, né? Em que as crianças falaram sobre esse bolo para a diretora, os produtos que iriam ser utilizados. E, a partir daí, convidamos as crianças a fazerem o faz de conta de um programa de culinária, né? Em que a gente estaria fazendo a receita do bolo. Ou seja, esse nosso trabalho surgiu da necessidade de estar trabalhando com a oralidade das crianças, bem como com a escrita e aliado ao trabalho com a cultura junina, né? Própria desse mês de junho. Bom dia! Hoje será feita a primeira edição do nosso programa Mais Cenei. E hoje eu estou trazendo aqui no nosso programa uma galera linda, crianças lindas do agrupamento E3. Sabe o que eles vão fazer com a gente? Nós vamos fazer uma receita de bolo. Uma receita de bolo junino. O bolo pé de moleque. Agora eu quero chamar aqui o nosso primeiro chefe de cozinha, Hendrik. Bom dia, Hendrik! Bom dia! Bem com você? Sim! Quantos anos você tem, Hendrik? Você tem quatro anos? Sim! E o que você veio fazer aqui hoje? Cozinhar! Cozinhar? O que você vai cozinhar? Bolo! Um bolo? E qual vai ser o ingrediente que você vai colocar no bolo? O primeiro ingrediente? Ovo! Ovo? Ovo? Então pode pegar um ovo. Hendrik, pode tirar o ovo da casquinha para a professora. Deixa eu te ajudar. Alá! O Hendrik colocou o primeiro ovo da nossa receita! Tchau, tchau, tchau!